E como é que é assim, meu? Você sai de um sucesso, entra em outro sucesso? Não é assim a vida, não. Eu fiz vários fracassos. É que a gente agora só lembra dos sucessos. A primeira novela foi um super sucesso, porque eu fiz a peça Ficar Comigo essa noite, que me levou pra fazer Rainha das Cadas. Foi uma grande mudança na vida mesmo. Foi famosa, da noite pro dia. Foi muito estranho. E aí, era televisão naquela época, não tinha nem TV a cabo, não tinha internet. Era tipo aquele pico de audiência, assim. Novela das nove... Isso, fama é fama mesmo, né? Ninguém via outra coisa. Eu saia na rua e todo mundo começava a correr atrás de mim. Tinha todo mundo tomado uma droga e não tinha me dado. Você vai lá andar na Lapa, morando no Rio, em Santa Tereza. Eu ia almoçar na ACM, porque era mais barato. Tô lá estourada na novela das nove, entrando na ACM, sozinha, na Lapa. Aí tinha os ônibus dos moleques de Floripa. E eu saio correndo até hoje e devo almoço na ACM da Lapa. Eu não peguei.